Apesar das tribulações, mas uma coisa eu estou certa Há um hino que diz assim Quem não luta não tem o direito de gritar quando a vitória é sua E a vitória ela está dada a nossa irmã Amém! Querido Deus, recebe a nossa gratidão Senhor Por estarmos aqui reunidos em teu santo, eterno e bendito nome Só te pedimos uma coisa Senhor Leva-nos para o nosso lar Guardado, protegido pela tua dada de volta, irmão Desde o teu outro anjo, Senhor, para nos acompanhar Livrando de todo o mal e perigo E que amanhã possamos dizer Muito obrigado Senhor, pela noite de paz Pela vida de paz que nos tem dado E só te pedimos e te rogamos Em nome e por amor do Senhor Jesus Amém! 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 Amém!